E a Premiere estreando no Chaptura Cloud Center, a gente autorizado o BCP, as lojas impecáveis novinhas, o pessoal super treinado, afiadíssimos para te atender, porque eles estão começando agora e estão esperando a sua visita, tem preços incríveis aqui. Dá uma conferida nos preços que eles separaram para você, olha, a dedo. É o Ericsson 668 e o UltraTax 770 da Motorola. O preço deles para a gente? R$ 99,00. Com 600 minutos de crédito gratuito no ano, é um preço muito legal, um presentão, não é mesmo? É um presente da BCP, realmente, é uma promoção imbadível. É Feliz 99. E aqui também o Alofácio sem conta, que é o Ericsson 668 e o preço dele? R$ 292,00. Como é que eu pago? Você pode pagar como você quiser, mas tem uma promoção fantástica. Sem entrada, em oito vezes iguais, sem juros. E com crédito ainda? Ainda tem isso, tem um crédito de R$ 193,00. Ficou muito fácil, hein? Só não compra quem não quer. Só não compra quem não quer de verdade aqui na Cloud Center. Aliás, são oito lojas à sua disposição e eu vou começar esta loja aqui que você viu, Avenida Ipiranga, 741, esquina com a Praça da República, o telefone é 223-9400, Rua 7 de Abril, 371. Ao lado da loja da Telesco, o telefone lá é 2557277. Chave de Toledo, 92, em frente ao metrô Anhangabaú, 259-2022, me ajuda aqui com os bairros. Tátoapé? Tátoapé, 667-1-9100. Vila Mariana? 573-0101. No Itaim Bibi? 280-30-22. E em Pinheiros? 280-59-55. Afiadinho você. Cloud Center, a loja Nota 10. Essa simpatia toda é um atendimento para você. Estão te esperando para fazer um super negócio. Feliz R$ 99,00. Reais mesmo. Feliz R$ 99,00. Vem. Feliz R$ 99,00. Obrigado.